A TV do Povo, décimo dia da greve dos caminhoneiros, imagens ao vivo de Jacareí, São Paulo, onde o Exército está tomando as ruas para desobstruir, na verdade as ruas, as rodovias, perdão, as BS estavam desobstruídas, o direito de ir e vir da população não estava receado, não estava impedido, mas o Exército ao vir para as ruas, ele libera então agora o fluxo de caminhoneiros, que dizem que muitos caminhoneiros, olha aí as tendas, isso aí era a BR-040 em Luizânia, Goiás, essa BR passa em Minas Gerais, então muitos caminhoneiros às vezes estavam tímidos para sair da paralisação em face de muitas ameaças, parece que tem grupos comunistas, socialistas e esquerdistas que quebraram o país, infiltrados no meio dos caminhoneiros e obrigando os caminhoneiros. E agora também, olha, em Seropédica, Rio de Janeiro, o Exército também tomando conta, escoltando aí caminhões que estavam paralisados. Em Ipejuca, olha só, em Ipejuca, em Pernambuco, olha lá, já está sendo desobstruído também pelo 413 policiais fazendo aí a escolta para entrar e saída de um local petroleiro. Olha aí, postos de gasolina em Belo Horizonte já estão funcionando normalmente em face da escolta dos combustíveis que chegou até a capital mineira. Então, estão funcionando de 5h30 a 9h30 da manhã, certo? Então, as rodovias estão neste momento, as rodovias de Minas Gerais, estão ainda paralisadas, alguns caminhoneiros estão parados na BR-262, estão parados em Belo Horizonte. Olha, na capital paulista chegou o combustível também, a fila está grande, agora espera que não está sendo muito, porque o combustível chegou ontem por 10h30 da noite e a fila já acabou, agora quem tem etanol, o etanol está sendo vendido a R$2,99 o litro, é para acabar em meia hora, estão abastecendo em São Paulo, olha, dizem também, ainda tem um pouco de combustível, o dono do posto já informou que vai acabar o combustível em São Paulo. Bom, agora vamos, já vimos sobre postos de gasolina, sobre as empresas petrolíferas, vamos ver agora as feiras, a feira de Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro está faltando ainda muita coisa, mas já começa a tomar as atividades normalmente, já começa a funcionar normalmente, olha só, olha só, o pepino estava a 15 reais, olha que absurdo, hein? Pepino, 15 reais, R$313 caminhões estão chegando aí no Rio de Janeiro, nas Veiras Livres. Bom, nós estamos agora também com imagens de Brasília, o aeroporto de Brasília está melhor hoje, não está faltando aí combustível, não está faltando queosene tanto, então foi melhor do que ontem e melhor do que anteontem, hoje está melhor. Agora também foi feito um acordo com os caminhoneiros para poder melhorar aí o combustível, a redução de impostos. Bom, a gente volta a qualquer momento, acompanha esse giro rápido.